O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo implantou em Teresina o projeto de Casa das Cooperativas. É uma central de vendas dos produtos de cooperativas da agricultura familiar. A Daniela Ibrito lidera a cooperativa no município de Cabeceiras, norte do Piauí, especializada em produtos à base de coco babassu. Tem do azeite prensado a frio a produtos multifuncionais. Nós trouxemos o azeite prensado a frio de babassu, trouxemos o óleo extra virgem também de babassu, esse é multifuncional, e trouxemos o mesocarpo. O mesocarpo também serve como suplemento alimentício, então ele é muito bom e muito importante também. E o óleo multifuncional, qual a finalidade? O óleo multifuncional serve tanto para cosmético como alimentício, você pode usar na salada, e para cosmético você pode usar no cabelo, na pele. Então ele é multifuncional, serve para diversas coisas. Os produtos da cooperativa de Cabeceiras estão agora em Teresina. É muito importante, porque é uma forma de nós mostrarmos nossos produtos, mostrarmos nosso trabalho, dar visibilidade ao nosso trabalho e aos nossos produtos, então é muito importante. O mesmo acontece com os produtores de alho, da cooperativa de Picos. Produzem também temperos e condimentos. Nós estamos há 15 dias faltando apenas para início a nossa colheita do alho, mas estamos aí, acima de tudo, muito otimistas, no Piauí nós já temos plantado aí em todo o estado, algo mais de 5 hectares, então teremos aí, se Deus quiser, uma colheita estimada de 100 toneladas. Acima de tudo, um investimento aí que, mesmo nessa pandemia, nossos produtores, os cooperativistas, não pararam de plantar e fazer com que essa hortaliça tão importante continuasse circulando no nosso estado. Aproveitando isso, contactamos com mais 5 unidades, da qual estamos instalando um projeto através do próprio Aui, fazendo aí o projeto da pimenta malagueta do nosso estado. Pimenta malagueta em pó, eu provei e aprovei. O mercado já aprovou também? Com certeza, Valde. Acima de tudo, a gente está vendo aí as oportunidades que a gente tem de fazer com a pimenta. Fazemos ela em conserva, fazemos em natura, estamos fazendo ela também em pó e fazendo também uma paçocazinha de pimenta para que o pessoal possa, na hora do seu churrasco, estar também saboreando e degustando essa pimenta que, acima de tudo, é originária daqui do nosso Piauí. A novidade é a Casa Cop, instalada no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina. Projeto do sistema OCB Sescop. Organização das Cooperativas do Brasil, Sessão Piauí e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Então, essa estrutura, ela faz parte de um conglomerado das cooperativas agropecuárias piauíenses. Não só as agropecuárias, como também as artesanais. Esta é uma ideia do sistema de reunir todas as cooperativas com os seus produtos. Essas cooperativas, elas não têm condição de, individualmente, expor e colocar o seu produto no mercado. Então, nós criamos esta casa, orientamos as cooperativas a fazer parte desse segmento para comercializar os seus produtos. Ou seja, esta Casa Cop vai fazer com que os produtos das cooperativas cheguem ao mercado sem que o produtor esteja se preocupando com a questão da venda. Ele vai se preocupar em produzir. E a Casa Cop vai fazer o processo de acesso ao mercado. Porque aí, entendemos que o processo mais difícil não é produzir, é vender esse produto. Então, a Casa Cop nasce com a expertise de fazer com que esse produto chegue não só no mercado nacional como, possivelmente, ao mercado internacional. O sistema Sescop reuniu, neste ponto comercial, cerca de 40 cooperativas de agricultores familiares. A ideia é nobre e necessária. Aproximar produção e mercado. O cooperativismo, ele necessita da junção das pessoas, da produção, da tecnologia, do selecionamento dos produtos. Mas há uma etapa que é extremamente difícil, é a comercialização. A gente já vinha batendo nisso há vários anos e agora a gente concretizou nessa casa de distribuição. Isso aqui vai ser uma exposição e também para que a gente possa comercializar os produtos de todas as nossas cooperativas agrícolas aqui no estado do Piauí e também ter aqui um ponto de divulgação para o resto dos estados. Porque a gente acredita que o nosso produto é de qualidade, é um produto artesanal, é um produto orgânico e ele precisa ser expandido para o resto do Brasil. Esse projeto é um projeto promissor. Nós estamos aqui com o embrião, essa é a ideia do doutor Leonardo, da gestão dele. É um processo que a gente vai trazer aqui. Os produtos das cooperativas, nós temos que ser de 40 já aqui nesse processo, onde a gente vai ter um processo de divulgação, de comercialização e tabular de negócio. Então esse aqui é um primeiro embrião, a gente quer ampliar isso para a Ciasa, um lugar que tem mais frequência de gente. Então é um processo que começou agora e a gente acredita muito nesse modelo.